Sou Grande Rio Sou Grande Rio Com todo o respeito Alô Grande Rio Escola do meu coração e de vocês também A gente vai escuro marimba Caramba Quem me viu chorar vai me ver sorrir Eu acredito em você E eu abro meu coração Cantando a minha emoção Superação é o carnaval da grande rio Quem me viu chorar vai me ver sorrir Eu acredito em você Eu te disse, eu te disse E eu abro meu coração Cantando a minha emoção Superação é o carnaval da grande rio A luz que vem do céu Onde eu brilhou o meu olhar Nasceu a esperança E o senso E o senso veio anunciar Lutar, lutar Lutar sem desistir Eu encontrei na terra A força pra vencer A felicidade, a felicidade A felicidade Sim Quem morra dizer É preciso Superar Derrubar o chiquete Eu vou E a lição de coragem